Vê se não chama a atenção da polícia Fora essa notícia da mídia Graças a Deus eu tenho o que eu quero Comida pra caralho, patrinho do céu Pôs ela ao atitude, é que as pessoas preferiam a ver Tô velado, com certeza não, o sistema vai te chamar E você vai se puser Ajusta o serviço, vai manchando o coração E por vez isso você vai ouvir essa voz Eu não vou tentar porjão, tudo a puta caralho Mas eu não vou comer uma mentacida E nem vou morrer contigo na cabeça Heroína não é nada, cocaína é uma piada O sistema que me fuder, vai ser o que vou vencer Heroína não é nada, cocaína é uma piada O sistema que me fuder, vai ser o que vou vencer Ainda ou então, então se liga na missão Ajusta o serviço do sistema, não é pra qualquer um não Destrui a sociedade, acabou o músico, o músico, a que eu Tudo não acho que tem da sorte, ladrão É nessa hora que vem o novo gay Se entrar no meu caminho, eu vou te destruir Predador, guerreiro da selva Tem foco de fuzil, vai pra puta que pare Se a sociedade te atormentar É só você descarregar Se a sociedade te atormentar É só você descarregar Se a sociedade te atormentar É só você descarregar Heroína não é nada, cocaína é uma piada O sistema que me fuder, vai ser o que vou vencer Heroína não é nada, coisa é uma piada O sistema de escuta, mas eu te movim já Heroína não é nada, coisa é uma piada O sistema de escuta, mas eu te movim já Heroína não é nada, coisa é uma piada O sistema de escuta, mas eu te movim já Direitos humanos no Brasil só existe para essa malandragem.